Manhã de sexta-feira um acidente gravíssimo envolvendo um trabalhador foi registrado aqui em Pontes e Lacerda ali nas proximidades do Clube Cantão aqui em Pontes e Lacerda As informações passadas aí pelo soldado Caleb é que a vítima estava ali mexendo em um forro de PVC estava no andame e acabou caindo aí cerca de dois metros de altura e batendo com a cabeça ao solo devido ao grave ferimento e sangramento na cabeça a equipe do corpo de bombeiros agiu rapidamente imobilizou o mesmo e encaminhou aqui para o hospital Vale do Guaporé e agora se encontra ali aos cuidados médicos quem passa mais detalhes sobre essa ocorrência é o soldado Caleb É positivo, a gente foi acionado por uma queda de nível, ao chegar no local a vítima estava ao solo com bastante sangramento na cabeça, foi observado um andame lateral a ele ali mais ou menos uns dois metros de altura, ele estava mexendo com forro de PVC e veio a cair segundo testemunhas ali, informou que ele escorregou desse andame e caiu provavelmente ele não tenha conseguido colocar a mão na frente e bateu a cabeça ao solo O estado de saúde dessa vítima é um pouco grave, se tratando que ele acabou batendo a cabeça está sangrando a região da cabeça Positivo, positivo, a gente trouxe o mais breve possível devido a isso como foi uma batida de cabeça tem vários riscos e devido a grande quantidade de sangramento também é outro fator que a gente também leva em consideração a gente mobilizou ele e trouxe o mais breve possível o pessoal da Santa Casa de pronto ali já realizou estão medicando ele e já vai encaminhar para fazer os exames para verificar a gravidade do fato Está aí a importância de você usar os EPIs de segurança quando for subir numa escada, num andame porque não importa se é um metro, dois metros ou três metros que se cair, bater a cabeça, fica bastante arriscado mais um acidente de trabalho é registrado aqui em Pontes de Lacerda e para você que nos acompanha, queremos agradecer o apoio da Cell Center Celulares que fica ali na esquina da Caixa Econômica Federal e também temos um recadinho aí da Super Soft para o Dia dos Pais e também da Loja São Paulo, do Hélito, da Play Super Soft apresenta Super Ofertas para Super Pais Trouxemos ofertas para você surpreender o paizão Caixa de som JBL Charge 5 preto, R$ 999 à vista ou mensais de R$ 99,90 iPhone 13 128 GB preto, R$ 4.999 à vista ou mensais de R$ 499,90 Mochila Notebook preto, R$ 12.99 à vista ou mensais de R$ 12.90 Super Soft informática, tudo com um acessório a mais, confiança Promoção Loja São Paulo com você na Expoeste 2023 A Loja São Paulo preparou uma promoção especial para você Toda linha de jeans masculino e feminino com 35% de desconto no preço à vista Além disso, toda loja está com 20% de desconto no cartão em 5 vezes Não percam esta oportunidade que vai até o dia 12 de agosto Loja São Paulo com você na Expoeste A 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 Loja São Paulo com você na Expoeste